Enfrentamos momentos difíceis, fomos atingidos pela mentira, fomos atingidos até pelo arbítrio que é típico das ditaduras, que nós inclusive nascemos para enfrentar. Todavia, aqueles que pensavam que iam nos derrotar com a calúnia, com a injúria, deram-nos burros d'água. Esta convenção é prova de que isso serviu de vitamina. E hoje, quando vem essa convenção, eu afirmo sem medo de errar, que nós estamos mais fortes e mais prontos para reconquistar o governo do nosso Estado. André Putinelli, eu já tomei posse duas vezes com você. Quando você chegou à Prefeitura, lá em 97, eu assumi a Secretaria da Habitação. Quando chegastes ao governo do Estado, três anos depois, eu assumi contigo também a Secretaria da Habitação. E o que nós assistimos? Você recebeu finanças públicas destruídas, mas assim mesmo? Sentou na cadeira de prefeito, sentou na cadeira de governador, nunca mais o salário do servidor atrasou uma hora sequer. Imediatamente, começaram a ser construídas casas, começaram a ser pavimentadas estradas, começaram a ser construídas escolas, creches. Muita gente se perguntava, isso é milagre? E eu respondo, é sim, mas é um milagre da competência, é um milagre do trabalho, é um milagre da dedicação. Não faltam, não faltam opções no PNDV para disputarmos o governo do Estado, não faltam, sobram opções. Hoje estamos recebendo um companheiro que é o Maldeli, com todas as condições de ser o nosso governador, em função do grande trabalho que faz na região norte do nosso Estado. Todavia, André... Tchau, tchau.